A polícia militar recupera dois tratores que haviam sido furtados. Gente, quando vocês acompanharam essa reportagem, principalmente o pessoal que está assistindo pelo TVC, o tamanho dos tratores, mais de 300 mil reais avaliado. Antônio Luiz. Pois é, mal começou o mês de junho, Israel. E uma equipe da Força Tática recebeu denúncias através do copom de que um caminhão-prancha estava ali nas margens da MS-112, próxima rotatória da BR-158, e possivelmente estaria com problemas. Estava com dois tratores, carregando dois tratores ali, um Iveco. O caminhão era um Iveco Tector, estava ali carregando um John Deere e um outro trator, Valtra. E daí o pessoal recebeu a notificação que estava um problema aí, esse caminhão com esses dois tratores. E foram ali encontrados duas pessoas. Um deles disse que tinha parado para ajudar o caminhoneiro, porque ele estava passando por ali e viu o caminhoneiro parado, e falou, vou parar para ajudar. E o caminhoneiro também estava ali com esses dois, carregando esses dois tratores. Bom, o que a polícia faz nesse momento? E nessa investigação existe aquela famosa conversa, onde a polícia sabe o que perguntar e quer a resposta que seja coerente. Bom, nessa conversa ficou revelado que os tratores eram de um morto florestal, cujo nome São Lourenço, com acesso na MS-112, próximo à Fazenda Periquitos. E tinha um itinerário, estava indo para Inocência Água Clara, e daí ele disse que o caminhão apresentou pane. Bom, em suma, o motorista desse caminhão acabou confessando que os tratores são fruto de roubo. Ou seja, ele estava roubando aqueles... Meu, o cara consegue, né? Dois tratores desse tamanho aí, e ele estava levando para o estado de São Paulo, quando houve a abordagem dos policiais, ele disse que ganharia 20 mil reais pelo trabalho criminoso. E a missão dele era contratar esse caminhão aí e levar, entregar esse caminhão até o destinatário aí. Estão presos, né? O pessoal não logou êxito dessa vez. Mais uma vez, um trabalho da polícia que coloca os miliantes atrás da grade.